Ainda em governador Valadares, a presidenta Dilma Rousseff entregou 92 máquinas e equipamentos agrícolas a municípios de Minas Gerais para a manutenção e melhoria das estradas. São 36 máquinas motoniveladoras e 56 pás carregadeiras no valor de 31 milhões de reais. Mais de 90 municípios vão ser beneficiados. Parte das cidades foi atingida pela forte chuva do fim do ano passado. As máquinas fazem parte do programa de aceleração do crescimento e vão beneficiar cerca de 500 mil moradores do campo. Esse é um programa muito importante. Por quê? Porque a grande maioria dos municípios são municípios até 50 mil habitantes. E nesses municípios eu sempre que distribuo essas chaves, eu pergunto para o prefeito, vem cá prefeito, quantos quilômetros de estrada vicinal o senhor tem? E aí tem números bastante significativos. Tipo assim, no meu município tem mil quilômetros de estradas vicinais. E isso é algo que a gente tem de olhar com clareza, mas também com cuidado e com atenção. Porque essas estradas vicinais são estratégicas para o deslocamento da produção de alimentos desse país, da produção de proteínas, tanto gado como suínos, como aves, enfim. São estratégicos também quando a gente olha as questões sociais. Só em Minas Gerais o governo federal já entregou 1.514 equipamentos, no valor total de 355 milhões de reais.